O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco dessa tralha aqui, para eu conseguir fazer vocês entenderem o seguinte, vejam, aqui eu estou em V-Render, eu estou vendo inclusive Bloom e tudo que eu coloquei na nossa animação aqui, ok? Vejam, eu vou ser sincero com vocês, a primeira vez que eu aprendi os modificadores no Blender, eu aprendi no Speedflow, eu nunca tinha feito modelagem modal, então modelagem modal na raça a gente acaba fazendo besteiras, ok? E eu provavelmente cometi uma besteira aqui, vejam, eu só estou mostrando que eu fiz isso aqui, vou dar um discard change, esta é a situação original que a gente tinha, ok? No vídeo anterior, com as informações que eu tinha dado a vocês. Bom, vocês podem ver que esse troço aqui, eu fui questionar aqui, o que a gente faz, o modificador está depois do cube aqui, etc, etc, o que a gente faz para ter efetivamente um acabamento aqui, ok? Veja, o acabamento não está acontecendo, e provavelmente ele não está acontecendo por causa desse clamp overlap aqui. Se eu vier aqui agora e aumentar um pouquinho, veja, o arredondamento é maior, ok? Então eu precisava ver com um pouco mais de arredondamento esse objeto, está tudo estragado, eu sei disso. Mas vamos vir aqui, vamos dar um ponto 02 aqui, que é mais ou menos o que eu preciso, com três segmentos, é mais ou menos o que eu preciso para ter este acabamento smooth aqui. Agora, vocês vão falar, cara, esse aqui não é fim quadrado, é com acabamento retangular, só que eu, então eu vou fazer o seguinte, tudo bem, se você olhar no vídeo do nosso amigo aqui, o acabamento da caixinha dele, deixa eu ver se ele mostra, aqui tem aquele, aquele dark adesivo, etc, etc, o acabamento da caixinha dele é bonitinho, né? Aqui, é bonitinho, arredondadinho, barará, 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 agora, eu pergunto a vocês, aonde que vocês estão vendo esse interior aqui? Em momento nenhum. Então, animador, o animador quando ele vai fazer, ele tem que ter o olho treinado, para dizer assim, cara, eu não vou modelar uma coisa que eu não vou mostrar, ok? Não faz muito sentido, como eu estou com animação, como eu estou com tudo ao mesmo tempo aqui sendo feito, ok? Fica mais fácil de eu entender a hora que eu não devo fazer determinadas coisas. Então, eu vou dar um angle aqui, e o angle não vai mudar em nada nesta conformação aqui, porque tudo que está em ângulo aqui, ele está criando o bevel, ok? Então, eu vou vir aqui, edit mode, veja, eu vou clicar neste segmento aqui, clicar neste aqui com shift, e vir aqui, clicar aqui, shift e shift, ok? E isto deve me garantir que eu venha aqui, dê um bevel edges, vamos ver. Onde está você? Quase nunca eu vejo aqui, aqui, ok? E eu vou fazer com a barra de rolagem, eu vou colocar, vou colocar bastante, ok? Que eu queria que fosse bem, queria que fosse bem 8, 8 está bom. 8 deve dar, inclusive, para não gerar bevel, ok? Não gerar acabamento aqui de três lados aqui em tudo, object mode, veja. Está mais ou menos, ok? Vocês vão falar, está uma imagem muito feia para fazer uma fotografia, mas para a animação que eu estou usando aqui, está bom demais. E eu não vou fazer mais nada além disso. Então, isso aqui tem uma boa, tem uma boa, uma boa consideração a fazer aqui, ou seja, cara, quando você não precisa, não faz, que sai muito mais barato, ok? É isso. Bom, qual a última coisa que eu tenho que fazer aqui? O nosso amigo, ele usa aqui, vamos voltar no UVEdit, vamos lá, né? Hoje é o dia da gente pegar esse objeto aqui com A, A, ok? Vejam, essa caixa, ela tem todas essas considerações aqui, eu vou de novo dar um Smart UV Project, ok? Puff, ok? Dar um A aqui e dar um Scale. Isso aqui eu fiquei campeão de fazer a mesma coisa aqui, opa, G. Sempre esqueço que tem que dar um G, ok? Agora, este objeto especificamente aqui, vou dar um G aqui, vou colocá-lo aqui, Scale e Rotate, provavelmente. Rotate com Control, ok? E vamos ver se a gente faz o seguinte, vou dar um mais aqui, que objeto é esse? Esse aqui, ele vai estar, vou dar um mais aqui, vejam, antes de mais nada, esse objeto vai ter o BoxPack, se eu não me engano. O PackBox, ok? O PackBox. Não sei se é isso não, peraí, deixa eu fazer o seguinte, ele não vai fazer, ele me deixa, vou dar um menos aqui, vou fazer o seguinte. Este objeto aqui, como um todo, em Object Mode, mais, eu vou vir aqui e vou dar o PackBox, ok? Agora, vou vir aqui em Edit Mode, com este objeto aqui, mais, Assign, ok? É o PackBox1. E o PackBox1, se eu der um ZRender aqui, aham, aqui está o meu Dirk.com aqui. Vou dar um Scale aqui, para isso ficar bem pequenininho. Inclusive, talvez eu dê um Scale em X, para isso aqui ficar menorzinho mesmo, ok? E propósito, ok? É, G, aqui. No meio, mais ou menos, ele deve ser isso, ok? Bom, isso aqui, se eu não me engano, se o PackBox está no jeito certo aqui, Edit Mode é Object Mode. É, deixa eu ver, ZRender, estou em Render aqui. Eu deveria ver isso aqui, o PackBox1, agora eu não estou lembrado como eu fiz, se é o PackBox1. Vamos ver isso aqui, chega uma hora que irrita profundamente, né? O nosso objeto aqui, talvez não seja PackBox1. Vou ver aqui, o que eu tenho aqui, PackBox1, é isso, é a mesma coisa, né? Mas, se eu der um ZRender aqui, ele está com esta conformação aqui, né? E esse PackBox1, ele tem vermelho e tem... Então, onde é que você está? Se eu clicar nesse objeto aqui, eu não vejo mais esta... Bom, é porque... Ah, já me lembrei. Eu tenho que vir aqui, dar um Edit Mode, é aqui. Esse PackBox aqui, que ele está assinalado com outro material, que não é este material aqui que eu estou vendo, ok? Meu, ele... Agora eu clico nele aqui, ele está com PackBox. É, então é o contrário, se eu não me engano. Eu não sei porque eu fiz tudo ao contrário aqui, mas... Cara, nesta altura do campeonato, não me pergunte. Então, este PackBox aqui, se eu não me engano, eu vou adicionar... Sinceramente, eu não vou fazer nada, porque eu gosto disso aqui do jeito que está. Eu prefiro isso aqui do que um outro... Não é o nome do negócio? Um outro... Oh, meu Deus! Um outro... Um outro Bump. Bom. Então, algumas coisas eu derrubei. A primeira que eu derrubei é isso aqui. A segunda que eu derrubei, vamos lá no layout novamente. A primeira coisa que eu derrubei foi isso. A próxima coisa que nós vamos falar aqui é sobre Material. Vamos vir aqui e vou dar um Shade Editor. Porque agora eu vou precisar alterar os materiais que formam tanto isto aqui. Vejam, este aqui é o Add Modifier. Não sei que material é esse. Vamos ver aqui. Este Material Floor, se eu não me engano, ele acaba usando... Ele fala o seguinte. Que seria melhor ele usar um material, pegar o Pack, por exemplo, e aplicar. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Eu vou tirar o Floor aqui, menos. Vou colocar o Pack, Pack Box. Pack Box. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, como vocês estão vendo. Eu não quero. Mas não faz mal, porque eu posso vir aqui no meu Pack Box. O Pack Box aqui tem o Pack Box que eu devia ter colocado aqui no interno, mas eu não vou fazer isso. Apenas eu vou pegar o Pack Box. Vou vir aqui no UV Editing. UV Editing, Pack Box. Vamos clicar aqui em Object Mode. Ok? Não. Eu vou Edit Mode mesmo. Vou dar um UV Map. Vou dar um... Um Unwrap. Simplesmente não. Ele deu um Unwrap só naquele. Vou dar um A. Ah. UV Map Unwrap. Unwrap. Pof. Ficou meio qualquer nota, né? Não era... Ah, não. Está certo. Está certo. Ah. Scale. Vejam só. Scale. G. Ponho aqui na parte branca. E era isso que eu queria. Queria que o objeto... Vocês vão perguntar, mas, cara, qual é a diferença? É o mesmo material. Sim, é o mesmo material. Só que temos o seguinte. A hora que a gente mudar, vier aqui. Vejam aqui. Neste objeto aqui. É... Vou aqui. Vou até salvar. Save. A hora que eu vier aqui e mudar a cor, puf, muda a cor de tudo. Era isso que eu queria. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.